Olá amigos do site GFX Total, aqui quem fala é Daniel com mais um tutorial pra vocês aí de presente um tutorial bem bacana, que o pessoal tem pedido muito aí pra gente aprender um pouco mais a modelar um pouco mais avançado na área da modelagem e hoje eu vou aproveitar esse tutorial pra poder reforçar o nosso raciocínio sobre a utilização das splines esse objeto tão importante dentro do 3D Max, mas que muitas vezes é ignorado pelas pessoas porque olham pra ele e falam assim, ah isso aí é uma simples linha, eu não vou utilizar uma linha no meu modelo pra utilizar o meu modelo eu preciso de um objeto rígido, uma linha não vai me ajudar e eu quero mostrar pra vocês e provar que não é nada disso, que a linha é o principal elemento pra gente poder modelar qualquer objeto aliás, os objetos são criados de linhas, futuramente eu vou estar mostrando a programação sobre isso mas agora vamos focar no tutorial bem, hoje o nosso projeto vai ser uma cadeira Barcelona e ele é dedicado, claro, a todo mundo que acompanha o nosso site mas especialmente aos nossos amigos que estão adquirindo o DVD Criação de Maquete Eletrônica eu vou passar a fazer alguns modelos especiais voltados a maquete, por quê? durante o nosso DVD Maquete Eletrônica, que é o curso de Criação de Maquete Eletrônica eu fiz a maquete, só que eu não aprofundei nos móveis, eu fiz os móveis comuns e aí acontece que, deixa eu só tirar esse esquema aqui e aí acontece o seguinte, como eu modelei móveis comuns, eu deixei mais ênfase eu deixei mais a nossa visão voltada à modelagem da maquete em si as paredes, o teto, por quê? porque os móveis, a gente pode baixar os móveis prontos, os modelos 3D e aí fica mais fácil, imagina se toda vez que a gente for criar uma maquete eletrônica a gente fosse modelar móvel a móvel ia ser uma coisa muito trabalhosa, muito penosa então o que nós vamos fazer para isso? dessa vez eu vou modelar uma cadeira Barcelona e aos poucos nós vamos modelar os móveis por exemplo, um estofado, um sofá, uma cama, tá bom? então nós vamos fazer esse combinado e aos poucos eu vou postando aqui e agora eu já estou melhorando já a minha voz também eu estou conseguindo já falar perfeitamente e vamos ao que interessa então bem, nosso modelo de hoje é uma cadeira Barcelona primeiramente, o que nós temos que saber? nós temos que entender o que nós vamos desenhar o que nós vamos criar, o que nós vamos recriar no nosso caso, se fosse um elefante nós teremos que saber se o elefante é em formato quadrado se ele é em formato cilíndrico se o elefante é branco, se ele é azul então nós temos que ter essa informação que é o nosso primeiro projeto que ele sairia de um rascunho em Photoshop ou então de uma própria imagem que nós queremos recriar dentro do 3D e nesse caso, nós vamos criar, eu vou acessar a página aqui para vocês verem nós temos muitos modelos disponíveis na internet então fica fácil, porque nós tendo esses modelos nós podemos simplesmente baixar as imagens e olhar bastante ao redor desse modelo para a gente poder recriar ele o mais próximo possível então, na primeira vista, nós observamos o seguinte nós temos várias cores nós temos dela branca, preta, cinza, marrom, vermelha então, bege, temos várias cores o que nós temos que entender? a cor no momento não importa o material importa o que é o material dela? é o material de couro então lá na frente nós vamos ter que entender isso a estrutura dessa cadeira é feita com um cromado de aço então nós temos que também visualizar isso ela não é de plástico, ela não é de vidro, ela é de aço então temos que ter isso em mente e também podemos visualizar que ela possui umas tiras que suportam essa almofada então essas tiras, ela não está visualmente aqui bem clara mas em algumas fotos nós conseguimos ver alguma parte dela então é isso que eu quero reforçar durante esse tutorial é observar os detalhes que esses detalhes é que vão fazer a diferença e tornar o nosso objeto mais realista possível ok? então vamos começar a modelagem então primeiramente aqui no Photoshop eu criei para a gente ter uma facilidade maior eu criei um esquema para a gente poder visualizar a armação dessa cadeira então nós vamos começar por essa armação após criar essa armação no próximo tutorial, na segunda parte, nós criamos a almofada então vamos lá dentro do 3D Max eu vou abrir a minha vista left porque eu estou vendo aquela armação de lado e aqui eu vou criar um plane um plane quadrado ou seja, de lados iguais ou seja, 10 cm por 10 cm 20 cm por 20 cm e assim por diante vou tirar esses segmentos desse plane porque esses segmentos até então eles não me interessam então eu vou entrar aqui em Modify List e vou tirar aqui segmentos dos dois lados aqui do nosso plane clicar no botão F3 para visualizar a minha imagem e aplicar aqui um mapa então eu vou arrastar um slot aqui para esse meu plane clicar no canal Diffuse bitmap e vou escolher a nossa imagem de referência que eu acabei de criar e vou estar postando juntamente com o tutorial para facilitar a nossa vida, ok? agora que nós já estamos visualizando esse esquema na nossa viewport fica mais fácil mas antes de começar a modelar nós temos que configurar algumas coisas por exemplo, a distância eu quero que essa minha referência ela fica o máximo distante para mim do centro da cena então eu posso arrastar lá para trás vai interferir em alguma coisa? não na minha vista left eu visualizo ela do mesmo jeito porém com o grid na frente então o botão G desabilita o grid beleza e agora nós vamos fazer o seguinte novamente voltando aquele assunto da spline qual que é a prioridade da spline? se eu fosse modelar esse objeto utilizando um polígono eu levaria um bom tempo para terminar ele aqui só que usando o método spline em alguns segundos eu faço por exemplo eu vou vir aqui no meu painel create, shapes, line vou criar aqui o primeiro ponto da line como nós vemos é criado uma line aí na nossa cena no segundo eu vou clicar com o mouse e arrastar para criar uma curva de Bézier tá? criando a curva aqui no nosso objeto não precisa ser perfeita eu vou ir até o último ponto e vou arrastar novamente para deixar mais suave aqui esse final arrastei no último passo da line eu vou clicar com o botão direito do mouse para cancelar essa última criação então nós vemos que foi criada a primeira line agora eu vou criar essa segunda mesmo exemplo vou clicar aqui arrastar segurando o mouse para criar uma curva bem suave mesma coisa aqui no centro mesma coisa aqui em cima e um clique no final temos as nossas duas lines criadas em apenas dois cliques o que eu vou fazer agora? eu vou juntar essas duas lines com o processo de attach que nós já conhecemos então eu vou vir aqui no meu painel modify uma coisa importante as duas tem que estar bem no centro tem que estar encontrando aqui por isso que nós criamos ela na vista left eu vou vir no painel modify da minha line clicar no botão attach vou juntar as duas lines agora as duas lines pertencem a somente um objeto um único objeto se tornaram o próximo passo agora é selecionar essa line selecionei toda a minha spline e eu vou procurar aqui em geometria que é a geometria do meu objeto com a minha spline totalmente selecionada eu vou procurar um parâmetro chamado outline esse parâmetro outline ele vai duplicar essa minha linha então eu tenho aqui outline eu vou colocar aqui por exemplo no meu que está em unidade de centímetro eu vou colocar dois centímetros perfeito posso colocar centímetros maiores? posso colocar dois e meio? três? então isso vai variar de cada projeto o outline como nós podemos ver ele cria uma linha externa ele duplica a linha e cria como se fosse uma extrusão então faça um teste crie uma linha aplique um outline a ela que vocês verão perfeitamente o que acontece após ter feito esse processo nós vamos aplicar o modificador extrude então vamos aqui no nosso menu modify list vamos procurar por extrude agora com o extrude selecionado eu vou colocar o valor amount aqui em aproximadamente aqui no meu caso onze centímetros o que eu visualizo inicialmente são linhas então para me sair desse modo de wireframe que é chamado de wire eu posso clicar com o botão aqui em cima do meu menu aqui em cima do lado do perspectivo wireframe e colocar como smooth highlights ou então o botão F3 e eu já consigo ver o meu objeto porém de acordo com o meu objeto real que é a minha poltrona real nós podemos perceber que aqui há uma solda uma solda que liga as duas barras então veja que aqui tem uma solda suave ligando as duas barras elas não vêm de modo de modo rígido então nós vamos replicar isso também então novamente voltando aqui ao 3D Max vou apertar o botão F4 para visualizar o meu wire e eu vou criar um recorte aqui nesse cruzamento vamos chamar assim de cruzamento esse local aqui tá então como que eu vou fazer isso na vista left vou dar um zoom aqui no meu objeto vou dar um hide aqui no meu objeto aqui atrás na minha referência que não é necessário por enquanto então selecionei meu objeto vou transformar esse objeto no edit poly então vou selecionar aqui meu modificador edit table poly edit poly vou selecionar esse vertex esses quatro vertex aqui laterais estou selecionando todos os vertex e agora eu vou aplicar aqui um connect e vou trabalhar ele aqui para que ele fique próximo da minha conexão aqui que nós podemos ver aqui então ficou nessa direção clica ok agora eu tenho que arrastar ele aqui para perto da conexão mais ou menos aqui podemos deixar uma distância regular fazer o mesmo processo do lado oposto aqui então conect ok vou selecionar os dois vertex aqui agora vou posicioná-los fazer o mesmo processo no outro lado então selecionei aqui meu objeto uma coisa que eu estou esquecendo de fazer que é importante foi até bom lembrar vou dar um ctrl z aqui em alguns pontos tá isso na verdade foi um erro meu desculpa mas nós vamos corrigir agora o que nós temos que fazer antes de dar prosseguimento no nosso projeto nós temos que vedar essa lateral porque percebam que os polígonos eles não estão se encontrando então nós teríamos que fazer isso aqui dar um connect em cada um aqui né e fazer isso em todo objeto seria muito trabalhoso aplicar um connect em cada ligação aqui de polígono em todo objeto então pra isso eu vou dar um ctrl z aqui vou selecionar todo esse polígono lateral e deletar fazer a mesma coisa nas duas peças então selecionei aqui os polígonos laterais e deletei agora ele está vácuo né está sem nada aqui o nosso nosso objeto vou selecionar a borda essa primeira borda aqui e vou tirar a seleção do primeiro vertex e do último vertex então mais ou menos aí vocês conseguem entender visualmente e agora eu vou aplicar um bride e está aplicado aí o nosso efeito vou fazer o mesmo procedimento do outro lado selecionar a borda que é o nosso sub objeto segurando o botão alt do teclado vou tirar a seleção do primeiro vertex e vou tirar a seleção da última edge desculpa não é vertex não tá de vez em quando eu confundo os controles é o costume então vou aplicar aqui o bride e vai juntar veja que maravilha não precisou sair juntando elemento por elemento posso fazer o mesmo procedimento na outra linha então vou voltar aqui de table poly vou selecionar a borda e o mesmo procedimento eu tenho que fazer um por um tenho tenho que fazer um por um senão não vai funcionar o bride ele só funciona em um lado se eu aplicar essa mesma alteração nos dois lados ele não vai funcionar ele vai dar um erro mas vocês podem tentar aí acho que vale a pena é bom que aprende um pouquinho mais então vamos lá agora nosso objeto basicamente está pronto só temos que fazer mais algumas ligações nele aqui então eu vou voltar aqui vou dar um hide all e agora na vista left botão L eu vou criar essas barras que vão sustentar aqui a minha cadeira então primeiramente vou selecionar aqui os vertex posso reposicionar alguns vertex aqui na cena posso perfeitamente não há mal nenhum nisso vai deixar o objeto até mais detalhista então aqui não há necessidade aqui está tudo ok beleza agora nós vamos passar para aquele processo que eu havia dito aqui no centro do meu objeto eu vou criar alguns recortes então selecionei aqui a primeira primeira linha aqui as quatro edges e vou aplicar aqui um connect clico em ok no connect e vou arrastar bem para próximo do meu objeto não precisa ser muito próximo não mas uma distância boa aqui a mesma coisa o connect já está na distância boa também de acordo com a minha referência esse novo connect aqui eu posso reutilizá-lo então o processo ele vai ficando muito lógico o que nós podemos fazer aqui por exemplo é criar aqui mais uma divisão para esse objeto vou criar aqui um connect posicionar aproximadamente aqui com a nossa referência essa parte preta e mesma coisa um último connect aqui e fica perfeito o nosso objeto posso deletar todos esses polígonos centrais sem medo ok não preciso ter medo em deletar esses polígonos por que nós agora vamos fazer uma união com o bride eu vou selecionar aqui os dois vertex aplicar o bride selecionar os dois vertex inferiores bride e assim por diante nós podemos perceber que eu estou fechando o meu objeto e agora novamente unir as extremidades vou aplicar aqui um bride um outro bride percebam o seguinte o meu objeto agora ele fica meio que poligonal então eu tenho aqui uma fenda aqui um buraco de quatro lados eu posso reutilizá-lo simplesmente com a ferramenta cap ou posso criar mais uma divisão aqui entre esse objeto então vou dar as duas opções a primeira seria criar aqui um connect com duas divisões e aplicar o bride aqui ou seja bride bride e depois tampar esses buracos aqui com a ferramenta cap ou seja seleciona a borda e aplica aqui edit borders cap ou eu posso também fazer pelo modo direto como havia dito seleciono todas as bordas e aplico um cap então tampou todas as bordas nosso objeto ele vai ser poligonal ou seja todas as faces dele possuem quatro lados então o que nós podemos perceber aqui é que o nosso objeto ele possui agora uma divisão só que ela ainda está rígida então eu posso trabalhar aqui com o meu modificador scalar trabalhar a escala aqui no eixo y por exemplo para deixar ele mais conforme aqui mais suave agora na vista left eu vou fazer aqui os últimos consertos então por exemplo aqui na vista left eu posso criar algumas ligações aqui vou criar aqui uma divisão aqui nesses dois objetos connect com duas divisões e agora eu vou aplicar aqui um novo connect aqui a esses objetos também então connect nosso objeto agora ele passa a ser super bem dividido bem distribuído a sua malha então novamente voltando aqui na seleção vou trabalhar aqui perfeito nosso objeto e nossa solda foi criada para que que eu criei essa solda tão bem especificada aqui com essas divisões para que que eu fiz isso porque na hora que nós formos aplicar o turbo smooth ela vai ter que interagir com essas divisões vai ter que ficar suave agora vamos criar aquelas últimas pecinhas que nós podemos ver ali na referência que são as peças que vão criar a ligação desse objeto voltando para a vista left aqui agora forma bem rápida mesmo então vou criar aqui um connect uma conexão somente um segmento e vou posicioná-la aqui no meu objeto posicionei aqui mais ou menos beleza fazer a mesma coisa aqui embaixo criar aqui um connect vou posicioná-la aqui na extremidade e trazer o outro aqui para mais para próximo aqui da conexão então o que nós percebemos é que é feita uma distribuição dessas divisões no objeto beleza e um último connect aqui que nem vai ser necessário já está certinho então agora eu vou selecionar aqui todos os meus objetos segurando o botão control normalmente nós já sabemos disso agora eu vou tirar as seleções deixar somente a seleção superior como nós vemos aqui no vídeo então o processo é bem simples mesmo e agora é só aplicar um extrude então o modificador extrude vou basicamente duplicar aqui o tamanho do meu objeto e clicar em ok agora antes de fazer as alterações eu vou aplicar aqui um último extrude então eu vou selecionar aqui as duas laterais aqui dos meus objetos que eu acabei de criar as destruções e vou criar mais um extrude só que esse extrude ele vai ter que ser grande então eu vou arrastá-lo aqui podemos perceber ele aí na cena perfeitamente e agora eu vou criar as divisões do meu objeto por que divisões? agora eu vou precisar aplicar um modificador turbo smooth só que pra isso vou transformar meu objeto aqui todo no edit poly vou dar um collapse all assim transformou meu objeto no edit table poly agora eu vou aplicar aqui um turbo smooth modificador modify list turbo smooth nós podemos perceber que virou aqui umas pontas umas facas e aqui as bordas estão muito arredondadas e não é o caso que eu preciso eu preciso de uma coisa mais quadriculada então vamos voltar aqui ao nosso objeto eu vou selecionar aqui o meu objeto nessa linha e vou aplicar aqui um ring então vejam que selecionou todo em volta do meu objeto selecionou tudo tudo em volta e agora eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem o que vai acontecer eu vou aplicar aqui um connect clicar nessa caixinha settings criar dois segmentos e esses dois segmentos vou aplicar um print um print aqui de um tamanho considerável porque ele vai deixar minhas bordas desse objeto mais rígidas não vai ficar nem suave demais nem rígida demais vai controlar vou fazer o mesmo exemplo nessas mesmas bordas aqui então vou selecionar a borda ring vou selecionar todo em volta do meu objeto fazer a mesma coisa na borda aqui embaixo já de uma vez ring segurando o ctrl selecionou todo o meu objeto agora eu posso criar aqui uma conexão então agora eu vou aqui no meu connect na caixinha settings com os dois lados já selecionados vou conferir aqui aplicar um ring aqui também então com os dois lados selecionados eu vou vir na minha caixinha connect clicar em settings nós podemos perceber que criou a mesma divisão anterior e eu vou afastá-la aqui um pouquinho afastei perfeito agora eu vou selecionar todo esse meu objeto central vou colocar aqui na vista left para ficar mais fácil e vou aplicar aqui um relax quem não conhece esse modificador relax ele relaxa o objeto então eu cliquei na caixinha settings de relax eu posso relaxar ele aqui mas bem bem levemente bem suavemente fazer o mesmo processo com o centro do objeto na vista left aqui eu vou aplicar um relax e agora eu vou visualizar com o meu turbo smooth a primeira visão que nós temos é a cadeira criada então nós temos ela aí eu vou aplicar aqui o isoline display desculpa isoline display e vai deixar mais leve o meu objeto na cena agora eu vou criar aqui mais duas interações totalizando três interações e o que nós temos que fazer agora é simplesmente terminar essa parte da estrutura aqui que nós estamos vendo aqui que ela está muito suave então eu vou fazer o mesmo processo nela vou selecionar a edge lateral clicar um ring e um connect aqui com duas divisões pode ser até a mesma do nosso objeto inferior e dar um ok mesmo processo aqui na de cima ring connect mesmo processo na última o nosso connect ele fica como se fosse gravado na memória o que nós utilizamos anteriormente no objeto então ele já projeta aqui pra mim já o valor adequado agora eu vou visualizar no turbo smooth tem a minha cadeira criada aí perfeitamente cada detalhe aí está bem aplicado então nós percebemos aqui nesse ponto que ela dá um estersamento muito grande eu vou aplicar aqui um connect também a esses objetos vou aplicar aqui um connect central um único connect e agora eu vou arrastar esse connect pro início do meu objeto então vejam aí que estou arrastando um connect aqui pro início do objeto e agora eu vou criar mais algumas conexões aqui randômicas então connect vou criar aqui quatro conexões beleza posso aplicar o turbo smooth novamente e agora agora sim agora está perfeito nosso objeto o único objeto criado e aí vão me falar assim poxa Daniel mas isso aí não é uma cadeira isso aí é a metade de uma cadeira pois é nós já aprendemos um modificador chamado symmetry em algumas aulas passadas vamos aplicá-lo novamente aqui então vamos no modify list selecionar o modificador symmetry então ele gera uma simetria pra gente numa direção errada não é a que nós queremos então vou clicar aqui em y e agora em z em z ele projetou a direção que eu quero porém não está centralizado então vou clicar aqui no sinal de my symmetry vou selecionar mirror e no eixo x aqui eu vou arrastá-lo e vou escolher aqui a largura da minha cadeira nós sabemos que ela é uma cadeira bem espaçosa então podemos deixar uma largura bem grande tá não precisamos limitar isso não criamos esse ponto eu posso clicar em cima de symmetry aqui e dar um collapse to que vai juntar a simetria com o objeto editable poly e aqui nós mantemos o turbo smooth aqui sem tirá-lo aqui da nossa cena o último passo agora geralmente nós vamos novamente fazer aquela coisa sobre o reforço do uso da spline nós vamos criar agora as tiras dessa cadeira como eu já havia mostrado anteriormente essas cadeiras possuem as tiras de borracha aqui embaixo então essas tiras que passam aqui atrás nós podemos também replicá-las com a nossa line então para isso eu vou vir aqui na vista left vou apertar o F3 para ficar mais fácil de visualizar aqui painel create shapes line agora eu vou criar aqui um quadradinho em volta aqui um pouco afora do nosso objeto então um pouco para fora da nossa barra que nós criamos então criamos aqui os pontos estou fazendo os pontos como corne por quê? que aí ele vai ficar bem rígido então dá só um clique e já vai para o próximo ponto dá um clique para mim poder visualizar a próxima tela clica no botão I que aí ele acompanha a ponta do mouse então novamente aqui vou criar aqui quatro cantos e vou fechar o meu objeto voltando ao nosso início lá do tutorial onde nós aprendemos sobre criar outlines eu vou criar uma outra outline aqui então eu vou selecionar toda a minha spline selecionei toda a linha completa e agora eu vou vir aqui no meu painel geometria e vou aplicar aqui o outline então o outline eu vou colocar aqui um valor de dois centímetros por exemplo foi muito grande esse dois centímetros deu um ctrl z vou aplicar aqui um centímetro um centímetro está bacana e agora é só adicionar os detalhes como havia dito anteriormente os detalhes fazem a diferença então eu vou selecionar os pontos de edge aqui vou afastá-los um pouco do meu objeto somente um pouco vou fazer isso em todos os meus vertex para dar mais credibilidade a minha modelagem e agora nós vamos selecionar esses vertex então eu não vou selecionar esse último aqui que é a última line só que selecionei esses anteriores posso selecionar todos de uma vez? posso perfeitamente não tem problema então somente os primeiros e os últimos que são as pontas dessa line nós não vamos selecionar e agora eu vou aplicar um modificador fillets que nós aprendemos no tutorial anterior então fillets eu vou aplicar aqui um fillet de 3 centímetros atendeu o que eu queria perfeito agora voltando a nossa vista aqui perspectiva nós temos a linha criada vamos aplicar aqui um extrude então vou vir aqui no meu painel modify modify list e extrude vou aplicar um extrude aqui de aproximadamente 12 centímetros 14 vai ficar melhor um pouco criamos as tiras da nossa cadeira e agora é só replicar essas tiras então eu vou deixá-la aqui num cantinho e vou replicar aqui criar uma cópia e vou colocar aqui número de cópias 13 cópias por exemplo é só apagar as que não não são necessárias vou selecionar todas as tiras aqui posicionar na cadeira e o nosso primeiro projeto está pronto então vou trocar a cor dela aqui para a gente poder visualizar isso melhor então temos a nossa primeira parte da cadeira aí cadeira Barcelona muito bem detalhista muito bem esquematizada e agora no próximo tutorial nós vamos fazer a poltrona eu espero vocês até lá um grande abraço a todos obrigado pelo apoio a todos e nossos tutoriais vão sempre estar continuando nesse mesmo perfil nós sempre vamos estar aumentando cada vez mais o nosso nível de modelagem até chegar a um ponto superior onde a galera vai conseguir fazer tranquilamente então eu deixo um abraço a todos espero vocês no próximo tutorial aqui no site gestos total o